Aries, tudo bem com você? Como você está? Este é o seu vídeo diário para este sábado, dia 25 de novembro. Vamos ver aí o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Te desejo boa sorte, Aries. Você abriu aqui com movimento, mudança, instabilidade, viagem, altos e baixos aí. Como se fosse um yo-yo, né? A energia que vai e vem. Também vem aqui, novos horizontes, autocontrole, viagens longas. E pede aí para você estar em busca do seu equilíbrio, para ir a um futuro promissor. Trabalhe aí a sua ansiedade e entenda, entenda, né? Mesmo que tudo pareça aí muito lento, a jornada valerá a pena, certo? Aries, também veio aqui na parte de noite para você, nesse sábado, veio força, concretização, poder de realização. Apesar aí de você não conseguir demonstrar os seus sentimentos, né? Você tem palavra e caráter ou para a pessoa que você esteja aí. Sim, sim, se envolvendo nesse exato momento. Tanto vale para você, como para a pessoa que você estiver. Porque essa leitura pode estar espelhada, não é? Momento de racionalizar, né? Tenha coragem, foco, acredite aí no seu poder. Você é muito mais forte do que você possa imaginar. Tem a cautela aí com algum amigo que faz parte aí da sua vida, não é? E esse amigo pode ser, sim, ciumento e possessivo. Então, cautela, cautela por esse lado, certo? Você vem com proteção espiritual, de uma mentoria forte em energia. E também veio mais duas cartinhas de um outro deck para você. Bora lá! Se eu não coloco na luz, não tem como ler. Ter aí uma boa habilidade em algo que lhe dá prazer e satisfação. Ganhar a vida fazendo o que você gosta e faz bem. dominar e aperfeiçoar aí uma habilidade. Aprender a fazer o melhor que puder, amando o seu trabalho e o processo, tanto quanto o resultado final. A cautela pra você, pra este sabadão. Procurei estar trabalhando duro para dominar algo que você não gosta. Buscar um emprego ou uma habilidade para razões erradas. E também cautela com o ser preguiçoso, com o seu trabalho, né? Sentindo sem inspiração, talvez se esforçando demais e buscando a perfeição. Então, cuidado por esse lado. Tá trabalhando demais. Ares! E na busca da perfeição. Perfeição existe, sim, sim. Mas... Tem que trabalhar o dobro ou até mais do que isso. Você está apresentando ali a perfeição. Perfeito é só Deus. Nós não somos perfeitos. O único que pode ter... Fazer ele perfeito é só ele. Ele. Mais ninguém. Somente ele. Então, bora lá transmutar essa energia. Pra não ficar preso nessa energia. Certo, Ares? E também cautela aí com um homem. Nesse sábado, esse homem pode ser bem galanteador, sabe? Vem com conversinha afiada. Tipo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe? Querendo passar a perna em você. Cautela por esse lado. Pode ser o lado amoroso ou o lado financeiro. E cuidado aí que neste sábado você pode sentir um certo tipo de tontura. Eu não sei se você não tem se alimentado direito ou não tem dormido direito, né? Então, cautela. Porque isso pode, sim, prejudicar a sua saúde. Então, se você está falhando aí por esse lado, procura melhorar. Certo, Ares? E vamos ver aqui que as fadas vêm trazendo pra você de energia pra este sábado. E vem a cartinha do outono. No outono tudo se junta. E você colhe colheitas maravilhosas e abundantes. Gratidão, Ares! E aí E aí Vamos lá.